Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Cássia do canal Alvorecer da Vida Terapias. Vamos lá, mais uma leitura intuitiva, vamos ver o que aparece, dando só um recadinho que agora, conforme eu sentir, vai ter vídeo que vai ficar comentário aberto, vai ter vídeo que vai ficar fechado. Eu vou estar usando a minha intuição, tá? Então, não se estressem. Os comentários lá na comunidade, eles continuam abertos, então vocês não vão ficar sem falar comigo. Se precisar, tem o e-mail também, alvore.cerdavida.com. Então, fiquem tranquilos, tá? Eu sinto que a gente vai ter algumas transformações aí no canal, em relação ao tipo de leitura, profundidade de leitura, assunto de leitura, comentários, as próprias músicas, tá? Eu tive alguns sites, alguns downloads, sei lá o que que é que... Eu sei o que tá acontecendo com... E eu poderia dizer que além agora de ouvir, eu vejo, tá? Então, eu tô sendo muito guiada a ver os clipes das músicas originais, tá? Porque às vezes, às vezes não. Nada melhor do que ir direto à fonte, nada melhor do que a original. Então, se for o caso, vocês olham a tradução em outro clipe, vocês olham a tradução só por escrito, tá? Eu vejo que tá chegada a hora de cada um, mais do que nunca, buscar a sua própria cura, tá? Pode ser até, não sei, que eu passe só a citar o nome das músicas e não ponha clipe nenhum, eu não sei. Porque tem demorado bastante pra eu escolher os vídeos. Vamos ver como as coisas vão fluir, tá? Mas já estou avisando vocês, tá? Assim que eu abri a caixinha do Psyche, caiu a carta do Dois de Copas, União Espiritual. E a carta que estava de corte aqui é o Três de Copas. Anúncios maravilhosos. Novos começos. E o meu celular caiu aqui do suporte e abriu assim no tarô, tal. Eu vejo de novo que tem comunicações aí que vão cair na sua cabeça. A balada do futuro, porque quando correu assim, abriu no as de espadas. Então, a verdade que liberta, vindo agora me veio aquela liberdade, liberdade, abre as asas sobre nós, um samba enredo. Olha lá, o set de espadas. Algo que estava escondido. Eu fiquei rouca agora. Algo que você estava cansado, cansada de gritar e clamar ao universo. Vem a resposta, tá? Agora vem a resposta, a escândalo. O tempo das leituras também eu sinto que vão passar a oscilar bastante, tá? Pessoal, pode ser que a gente tenha leituras rápidas de 20 minutos e leituras de uma hora, tá? Não adianta falar sobre o tempo da leitura. Eu sei que quem está há mais tempo no canal já sabe como as coisas funcionam, mas às vezes tem pessoas novas. É assim, pessoal, tá? Eu faço que eu sou viada, tá? E é isso, tá? Agora me veio uma música que se chama Connected. Stere MC. Essa música, ela apareceu numa leitura bem antiga que eu fui guiada a ver. E na música, eu citava, na leitura, eu citava a Carta da Imperatriz. Eu citava uma música tal, mas eu não conseguia achar a música. E quase um ano depois... O que é isso aqui? Olha o Cinco de Paus. São informações aí que vêm resolver obstáculos e desafios que você estava tentando resolver, tá? Olha lá, Carta dos Solos. Onde vem Darius Alight. De novo, Sete de Espadas. Pode ser que tenha alguém te observando, querendo saber os seus passos, querendo saber... Ó, ouvir a clareza, querendo saber o que você está pensando, o que você está sentindo, o que você está achando, tá? Eu não vejo o que é o Stalker. Eu vejo que pode ser alguém fora dessa situação, tá? Mas também um aviso pra você não ficar paranoico, tá? Tentando desvendar o mistério de Sherlock Holmes. Então, essa música aí, Connected. Ela fala que tem algo errado. Mas vai vir, gente, vai vir essa comunicação. Agora me veio Doro, por Jan. Agora me vem Given to Fly, por Jan. Podem ter tentado cortar suas asas, mas você vai voar. Qual corte? Qual ficou? Oito de paus, movimento acelerado. Oito de paus. Sete de espadas, rainha de espadas. A sacerdotisa. Vou tirar duas do romance em índios. Essa música aqui, Connected Fly, é... Ela fala de alguém diferente, né? Que tentava mostrar pras pessoas um caminho diferente e era discriminada. Pelo menos eu entendi assim. E fala, né? E ele ainda dá o seu amor. Pessoas que não insistiram de amar. Pessoas que têm tomado pancada atrás de pancada. Mas a paixão vai cair no seu colo. Agora me vem Open Your Heart, Europe. Tá um calor aqui em São Paulo. Desliguei o ventilador pra não fazer barulho. E as leituras dão mais calor. É um fervendo. Vejo pessoas que estão destravando cura com as mãos de uma maneira assim... Enorme, sabe? Então, vamos lá. Vamos lá, então, pessoal. 8822. Tá? Tem pessoas aí que, de novo, precisam fazer meditação do Portal 88. Então, Portal 88, esse... Que pro dia eu tava revendo algumas coisas das minhas conversas com a Ale. O Portal 88, ele iniciou com um processo de cura lá em agosto do ano passado. E essa cura, ela vem vindo, vem vindo, vem vindo pra que a gente possa manifestar, materializar. Tá? E eu sinto aqui materializar relacionamentos de união espiritual. E as escolhas sábias. Não que você tem que ter amor ou dinheiro, mas assim... As escolhas sábias que você tem que fazer na sua vida. E aí, dói meu ouvido esquerdo. Esquerdo sempre falo do feminino. Vamos lá, gente. O que que eu vejo, tá? Vocês vão adequar passado, presente e futuro. Até vidas passadas, de repente. Eu já falei as cartas, né? Não lembro se eu falei. Sacerdotisa, rainha de espadas, sete de espadas, oito de copas, oito de paus. Cinco de espadas, as de paus, início da paixão. Seis de ouros, prosperidade material e espiritual. Operatriz, fertilidade. Seis de espadas, movenão. Dois de copas. Não, espiritual. Dois de ouros, movimentos, escolhas, decisões. Abra sua mente. Sua alma gêmea pode ser diferente das suas expectativas. Tempo divino na sua vida amorosa e paixão. O que eu vejo aqui, tá, pessoal? É que está pedindo pra que você faça um processo de interiorização. Porque você é uma pessoa intuitiva. Você tem insights maravilhosos. E você precisa de um tempo quieto, reservado, reservada, tá? Pra você ter as respostas pra você agir, tá? Na hora certa. E eu vejo, assim, que tá muito perto dessa ação. Só que antes dessa ação derradeira, tá? Dessa comunicação derradeira. Dessa informação derradeira. Agora me veio strange, love. Você vai ter que cortar rainha de espadas. Pessoas e situações da sua vida, tá? Fazer uma limpeza geral, tá? Tudo que tá desorganizado, feio, sujo, escondido, tá? Eu vejo que pode ter a ver com pessoas, tá? Pessoas próximas. Pessoas que você considera amigas. Pessoas que podem drenar sua energia. Porque aqui estão tirando a uvinha pouco a pouco. Aqui podem ter pessoas que, próximas a uma outra pessoa, sentem um sono, assim, sabe aquilo de baixa de energia, tá? E isso tudo precisa ser limpo. Os anjos estão ajudando você nesse processo, tá? E você precisa despertar. Você precisa ficar atento. Reconhecendo que existem essas pessoas no seu entorno, tá? Pra você poder ir embora. Porque tem muito mais coisa esperando você lá fora, tá? Tem desafios, sim, tá? Mas é pra você evitar o drama. Evitar o conflito. Porque tem um final feliz. Tem um direcionamento, tá? Que, de novo, fala de pessoas drenando a sua energia. Então, você tem que largar isso. Pra que esse movimento, essa ação... Nossa. Nossa, nem... Bom, deixa quieto. Tem algumas coisas que vão ser como engasgar e engolir um chiclete. Algo que você pode ter ficado ruminando, pensando, rememorando. Se você não cuspir, você vai ter que engolir, sabe? E pode ser que agora... Parece um tanto quanto confuso o desenho desse oito de paus. Porque tem uma bailarina voando numa mariposa e um... Né? É... Tem... Tem situações estranhas que você ainda não tem uma visão completa. Mas você vai ter. Mas você precisa cortar. Essas pessoas, essas situações. Eu vejo que aqui fala muito de pessoas, tá? É... Vê se são assim, Cássia, mas eu já não vejo ninguém. Ah, pandemia, isolamento. Eu vejo que é cortar. Com algumas, é cortar contato. Cortar comunicação. Cortar... Cortar essas pessoas da sua vida. E aí, é por isso que você precisa dessa interiorização. Né? Pare pra pensar, né? Quando eu estou em contato com essa pessoa, é bom? É agradável? Eu me sinto bem? Me sinto amado? Me sinto valorizado? Ou eu me sinto julgado? Criticado? Errado? Humilhado? Infantilizado? Desmerecido? É isso que você tem que se conectar. Pra você cortar isso. Tá? Porque... Existe um... Um amor... Um amor pra você. Um amor que é seu. Tá? Isso tá pronto pra ser iniciado. Tá? Só que você teve que fazer esse processo de passar por uma prova de fogo, vamos dizer assim, pra ver o que realmente é seu. Dos desejos do teu coração. Essa outra pessoa, seja um homem ou mulher, fez esse processo. Essa pessoa pode ter ficado de costas um tempo pra você. Eu vejo que pra algumas pessoas, a influência aqui pode ser de uma mãe, de uma tia, de uma avó, de uma irmã, de uma madrasta. Eu vejo presença de uma mulher, aqui é a carta da imperatriz, mas eu tenho sentido assim, porque parece que tá com um olhar assim meio petrificante, sabe? Lembra um pouco aqui a... Hoje me lembra a medusa, né? Que com o olhar petrifica. Então, pode ter acontecido alguma coisa com uma outra pessoa que petrificou, que congelou essa situação, tá? E no momento que você toma posicionamentos em relação a isso, essa pessoa, ela vem na sua direção, tá? Eu vejo que aqui parece até o mesmo homem com a capa violeta. Essa pessoa vem guiada pela espiritualidade, vem sábia, né? Essa pessoa tem uma espada pra se defender, mas ela tá optando por não criar conflitos. Essa pessoa vem de mão aberta, tá? Porque essa pessoa sabe que já passou muito tempo. Agora me vem aquela música Come As You Are, do Nirvana, um clipe que é a hora que eu ouvi, Senhor Amado. Esse é traduzido, né? A música fala, pode vir que eu não tenho uma arma, né? Mas, enfim, a pessoa tinha, né? Eu vejo que aqui também pode ser uma coisa com mãe dos filhos e uma outra pessoa, se você tá num triângulo, tá? Eu vejo que tem uma coisa de confiança que foi que é quebrada, mas que ainda assim isso não serve de bloqueio pra essa união que já é espiritual, tá? Pra cura dessa relação, que pode ter ficado muito tempo na telepatia, porque tentava se equilibrar uma situação pra ter a melhor decisão, pra ter a melhor escolha, pra ter o melhor direcionamento, mas eu sinto que aqui, depois desses cortes, dessa interiorização, se chega à conclusão que a melhor direção é o amor, tá? Porque, de alguma maneira, o universo sabe que você tá esperando essa resposta. Você tá aguardando essa resposta. E essa outra pessoa, seja homem ou mulher, sabe que você tá aguardando essa resposta. De peito aberto, sabe? Vamos ver o corte do romance, hein, Dios? Olha lá. O cavaleiro de copas. O quanto que é importante ter maturidade emocional e confiança, você será surpreendido por alguém com boas intenções. Desafios são resolvidos. Essa carta indica generosidade, refinamento, tá? Então, independente do que aconteceu, das interferências, tá? Isso vai ser bem resolvido. Uma das coisas que pode ter que ser deixada aqui, cortada, é a ideia de ter que ter um conflito. Aqui, algumas pessoas podem reproduzir situações da infância, na qual viam a voz interferindo no relacionamento dos pais. Isso também pode ser meio uma sombra que você precisa cortar. Então, você precisa abrir muito a sua mente, tá? Porque aqui fala que a sua alma gêmea é diferente das suas expectativas. Aqui podem ser pessoas que viam e eram vistas como se tivesse um filtro dos seus padrões familiares, colocando aquele filtro pra você ver aquela pessoa. E aí você não via a pessoa, você via pelo filtro dos seus padrões e condicionamentos familiares, tá? Essa pode ser, inclusive, a interferência. Não necessariamente alguém informal que foi lá e fez alguma coisa. Mas pode ser esse filtro do olhar que você trazia desses padrões. Os anjos sempre viram essa questão, mas foram delicadamente, na medida do possível, fazendo você ter essa abertura, esse olhar. Pra que daí você possa viver essa paixão, esse encontro, esse sentimento todo que tá aí pra acontecer, tá? Eu vejo que aqui a gente pode estar falando realmente de padrões de infância, né? Porque o sete de espadas e o cinco de espadas têm crianças. Então, eu sinto aqui pessoas que podem perceber que desde a infância eram sugadas, vampirizadas, vamos dizer assim. Em interações, tá? De amizade, familiares. E pode ser que uma dos choques seja perceber que as pessoas que tiveram na sua vida até então, elas nutriam esse padrão de codependência. E é no padrão de codependência que se instalam as dinâmicas vítima, carrasco, salvador, alguns dizem algoz, né? O perpetuador, perseguidor. Eu falo carrasco. Então, cortar, às vezes é cortar o padrão, às vezes é cortar a maneira de se relacionar, às vezes é cortar a pessoa, porque tem pessoas que se você não consegue cortar só o tipo de interação, você tem que cortar a pessoa, tá? Então, é um processo que não é fácil, é uma limpeza forte. Mas eu também sinto, assim, que você também não precisa ficar muito preocupado, porque os anjos vão estar te orientando em todo esse processo, sabe? Então, é isso, pessoal. Lembrando, né? Não tá entendendo, não tá fluindo, a mensagem não é pra você, tá? Deixa fluir. Anotem muito isso dentro de vocês. Mas tá trazendo dor, confusão, medo, desespero, não tá legal. Não tem mensagem ali pra você, ou tem, mas você não tá preparado pra ela naquele momento. Então, solta. Passem pra esse olhar de fluidez, de calma quando escutam algo, tá? Porque é por aí que você vai estar cada vez mais conectado com o seu coração, certo, pessoal? Então, gostou? Deixa o like, compartilha e nos vemos no próximo vídeo. Tchauzinho. Tchauzinho. Tchauzinho.